Aqui no templo Wat Phong é legal que tem a maior quantidade de figuras do Buda de toda a Tailândia e também tem o maior Buda reclinado com 46 metros de comprimento e 15 de altura e você que também quer dar uma relaxadinha, tem massagem que eles fazem aqui massagem no pé, massagem estilo tailandesa, aqui é a escola né, que eles aprendem a fazer massagem então claro vai ser mais barato que você fizer na rua mas sem final feliz, pra você safadinho não tem final feliz aqui, tá bom? Seu safado Opa, opa, opa Opa